Olá, olá rapazes O que é que vocês estão fazendo aí? Uma cachaça Tomando umazinha, é? Olha, e o pneu de trator, não vamos tirar não, é? É com o tratorista lá em baixo Ei tratorista Ei tratorista Olha, tratorista Já tomasse uma O tratorista agora está botando chifre e passando magia na casa do cobre Do dia da manhã O chefe é quem vai Tirar o pneu, bora chefe Tira aí O chefe aqui trabalha Olha, Crispim, o que eu posso dizer é o seguinte Desde que ele está se escorando, ele nem foi ao serviço Mas o chefe aqui trabalha Rapaz Meu tempo já passou de fazer essas coisas Quem é a obrigação de tirar esse pneu, seu mozé? É seu crente Está dito a palavra A palavra de michador, agora não obedeça não Ele não? É seu crente Você está ficando buchudinho É, a barriga crescendo A barriga crescendo Olha Bora, se agarra com essa Com essa sobremesa aí Estou brincando Ah, não vai de força Bora, que os picos é uma besteira Que os picos é cinco pesos só Vai, mete pronto aí Cadê? Está esperando o quê? Porque tem que dar um apoio ali para bater Ah, batei o apoio, né? Pega o martelão O 1780, doutorzão Aí, ó Pega o martelão Esse não é brincadeira não Esse não é brincadeira não Olha aqui, ó Está vendo, ó Vamos matar ele Olha, Crispim, desse jeito eu paro Crispim filmando a bunda do seu crente Ele está crescendo a bunda, o que está acontecendo com ele? Se quiser trabalhar, a gente trabalha É, Crispim O que é que você vê? Ele está crescendo a bunda Está pondo no mato Ele está pondo no mato Então eu vou Fecha a caminheta aí, vai todo mundo de pé Mas eu não vou sair Está sabendo que a mulher ia dar nele na venda do milho? Foi? Por quê? Porque eu disse a ela que ele só era o nertozinho porque mora perto Ele é o único nertozinho porque mora perto ali Ele mora bem pertinho de casa Não foi ainda... Não foi ainda contaminado, não Ele mora no trabalho, não fez coisa Estão me irritando Então, mandinho Ele começou a namorar uma menina aí Ontem de ele conseguir, a mulher dele já sabia em casa É, porque ele mesmo disse sonhando, ele não sonha falando Ele disse sonhando, né? E o menino dele disse, como foi que o teu menino disse? Como foi que o teu menino disse? Crispim, eu quero trabalhar, porque eu não quero ficar aqui não Então, mandinho, segura aqui Olha, como foi que o teu menino disse? Disse nada não, Crispim, eu quero trabalhar Olha pai, olha mãe Onde ele passa, é olhando para as mulheres Aí o Carlos disse aí, olha que mulherzona, que peixão Ele disse? Aí ele disse, né?